O Conselho Nacional de Justiça determina que o TJDF mude regras de um programa de reconhecimento de trabalhadores e servidores. Para os conselheiros, o bom desempenho no trabalho pode ser recompensado de várias maneiras, mas não com um dia de folga por ano. Na tarde desta terça-feira, os conselheiros do CNJ analisaram uma questão importante levantada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A consulta do TJDF diz respeito a um programa de reconhecimento do trabalho de servidores. Os funcionários que conseguissem alcançar determinada meta teriam direito a um dia de descanso por ano. O conselheiro Bruno Dantas, que havia pedido vista, agora acompanhou o relator, Vazi Werner, e votou no sentido de aprovar a questão. Mas o conselheiro Silvio Rocha abriu divergência, não contra o plano, mas com relação à ausência no serviço. Guilherme Calmon acompanhou a divergência e, no fim, a consulta foi julgada improcedente. Outro caso analisado pelo CNJ foi um processo de revisão disciplinar em que um juiz do Espírito Santo, acusado de tratar mal uma promotora de justiça e funcionários do tribunal, pede uma nova avaliação para que ele não seja removido. O conselheiro Silvio Rocha discordou do relator Ney José de Freitas e afirmou que as três pessoas que representaram contra o juiz já tinham um conflito com o magistrado e as testemunhas não comprovaram o erro por parte do juiz. Houve bastante polêmica e o conselheiro Guilherme Calmon pediu vista. Outro caso debatido pelo CNJ foi o de uma desembargadora que questiona uma decisão do Tribunal de Justiça do Acre, que a considerou impossibilitada de participar de decisões administrativas porque ela é casada com um membro do tribunal e não seria adequado que os dois votassem. A decisão dos conselheiros é no sentido de que se o marido não estiver na sessão ou vice-versa, não há motivo para impedir a votação do outro.